Meus irmãos, que a bondade e a graça do nosso Deus, acima de todas as suas misericórdias, sejam com todos nós e sejam nossas companheiras diárias, onde quer que estivermos, o que quer que estejamos fazendo, que a sua graça nunca se aparte das nossas vidas. Eu sou muito grato, pastor Fábio, muito grato mesmo pela oportunidade que você, através do conselho da sua igreja, através dos jovens da nossa cidade, nos dá de podermos compartilhar de algo tão patente para nós, mas de algo que foi muito esquecido para as nossas vidas. A Reforma Protestante, com toda sinceridade, passou a se limitar a uma questão espiritual. E ela não foi só uma questão espiritual. E aí a nossa ideia, nesses dois dias, é tentar compartilharmos aquilo que a Reforma Protestante fez no mundo inteiro e as suas implicações para os nossos dias hoje, que é o que a gente vai tentar conversar na noite de hoje. E amanhã a gente vai voltar para uma questão muito mais de mentalidade, da forma como a Reforma Protestante nos faz enxergar o mundo através de alguns textos bíblicos. Então hoje, vamos caminhar um pouco sobre como a Reforma Protestante mudou o mundo e como a gente ainda vive esses impactos até os dias de hoje. E amanhã a gente faz uma questão um pouco mais espiritual e de mentalidade. Bom, coloquei para vocês esse slide, que vai mostrar para nós a ideia de como Lutero, simplesmente à luz de velas, através de um texto da Instrumentalidade de Deus, ele simplesmente vai e chega à conclusão de que a salvação não era pelo cumprimento dos sacramentos, pelo cumprimento daquilo que a Igreja Cristã, de uma forma geral na época, havia dito, o cumprimento dos sete sacramentos, de que a salvação se encontrava única e exclusivamente dentro da Igreja, mas de que era necessário crer no Senhor Jesus Cristo e viver a partir do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que vai ser o divisor de águas, no start, no pontapé inicial, de que Lutero vai fazer, é de que a salvação, ela não tem só implicações espirituais nas nossas vidas, mas de que a salvação, a fé do Senhor Jesus Cristo, ela nos traz implicações para vivermos no cotidiano, do dia a dia das nossas vidas. Ou seja, ser um cristão, ser aquele que imita a Cristo, ser aquele que professa uma fé em Cristo Jesus, não se limita a exercícios litúrgicos, como o que fizemos hoje, não se limita a um vestir de camisa, como vestimos muitas das vezes nos nossos dias, mas literalmente é uma forma de viver, que então mostra para nós que a reforma protestante é muito mais um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir, do que necessariamente, única e exclusivamente, aquilo que a gente vê. Só que é importante nós entendermos que simplesmente isso não aconteceu do dia para a noite. Que a reforma protestante um dia lutera, acordou, foi ler a Bíblia, fazer sua devocional, e leu, o justo viverá pela fé, tanto em Abacuque como depois com Paulo. Então, ele olhou para isso e disse, não, vou pegar, escrever 95 teses, e vou colocar no cartório da época, que era a porta da igreja, vou colocar no cartório da época e tudo vai se resolver, e como num passo de mágica, ou no estalar de dedos do Thanos, as coisas mudaram e tudo se fez. Não foi assim que aconteceu. Até porque, naquela época, e é importante a gente entender que, historicamente, o mundo girava muito mais devagar, mas muito mais devagar do que o mundo gira hoje. Como, por exemplo, hoje você pode mandar instantaneamente mensagens para qualquer lugar do Brasil, e dependendo da internet até, se alguém estiver fora do mundo, se alguém estiver fora do planeta, você consegue mandar informações de uma forma instantânea, o famoso online. Naquela época não funcionava assim. Na época que acontece, não existia nem, mal sabia-se, e é o resto do mundo, que a América existia. Porque eles já tinham chegado na América, mas a volta, a mensagem de volta, ainda não tinha acontecido. Então, o mundo girava muito mais devagar. E algumas coisas aconteceram, quer por instrumentalidade de você possa crer como eu, por instrumentalidade de Deus que governa e rege todas as coisas, inclusive o mundo, ou quer, como muitos dos historiadores vão acreditar, que foi uma tempestade de ideias que deu certo para que, a famosa tempestade perfeita, para que as coisas pudessem acontecer. E vamos ver algumas questões introdutórias que é o que a gente chama de pré-reforma. Eu, particularmente, não gosto muito de chamar de reforma protestante, porque são os católicos que dão esse nome para nós. Eu costumo chamar apenas de a reforma da igreja. E aí, porque a questão do protestante são os próprios católicos que dão esse nome e nós, vamos dizer assim, damos o nome da contra-reforma deles e eles vão chamar de reforma. Mas eu prefiro chamar mesmo de reforma de uma forma bem clara, diferentemente do nome protestante. A primeira coisa que surge é o contexto social. A passagem, vamos dizer aqui, daquilo que se chamava de século das luzes, daquilo que era um ambiente extremamente agrícola, um ambiente extremamente feudal, começa-se a haver, com a própria queda do Império Romano, começa-se a haver uma mudança nessa forma de se viver, vamos pensar assim. E aí você tem a crise do campo, não havia mais espaço para aquilo, para os escravos, vamos pensar assim, porque não existia mais uma ideia de uma supremacia étnica, não havia mais essa ideia, mas de que, na verdade, as pessoas poderiam ir para as cidades para que pudessem trabalhar com o surgimento das grandes cidades, que é justamente os burgos, que era o lugar do comércio. Deixou-se de ser um ambiente extremamente agrícola, por causa do feudalismo, e passou-se a surgir as cidades, e nessas cidades passou a ser um lugar em que se pensava as coisas. Porque antigamente tinha-se a ideia do famoso destino manifesto pregado pelos primeiros cristãos, de que se você não nascesse nobre, você nunca seria nobre. E de que se você um dia nascesse nobre, você sempre seria nobre. E logo, se você não nascesse nobre, você seria escravo, você seria servo. E isso era uma espécie de destino ao ponto que as pessoas diziam, e aí é de onde vem o famoso jargão, você é assim porque Deus quis que você fosse assim. Quando Deus nunca teve alguma coisa a ver com isso. Mas para que pudesse legitimar os senhores feudais, as casas, as pessoas diziam, você não é nobre porque Deus não quis que você fosse nobre. E como você não nasceu nobre, você continuará sendo um servo, você continuará sendo alguém que iria trabalhar em troca de um prato de comida, vamos pensar assim. Só que naquela época, principalmente no final do século XIII para o início do século XIV, começam-se a surgir as grandes cidades. Começa-se a haver as independências, as nações começam a ser independentes do Império Romano e começam-se a surgir as grandes cidades e as pessoas vão para essas cidades por causa do comércio. E aí você tem uma nova forma de conceber a vida e não só uma nova forma de conceber a vida, mas uma nova categoria da pirâmide social que tinha na época. Não era mais nobreza, servos, nobreza, igreja, servos e escravos, mas agora cada um poderia ser dono do seu próprio negócio. Todos poderiam ter a sua, entre aspas, barraca e vender o que quisessem nas grandes cidades. E isso muda a forma de se pensar, muda-se a forma de ver. E aí você vai começar a ter artesanos, você vai começar a ter professores, você vai começar a ter pessoas que podem não trabalhar para os outros, mas trabalhar para si próprio e ter a sua própria renda. Outro lado que surge é a questão econômica. Consequentemente, pela nova forma de se viver, pela nova forma de se pensar a vida, você muda todo o sistema econômico. E aí é quando começa a surgir algo muito imaginário, e até hoje é imaginário, que é um dispositivo, um instrumento chamado de moeda. Não é aquela moedazinha, não, mas a moeda, o real, o dólar, o dólar australiano, o dólar canadense, o euro, a libra, moeda nesse tipo, ao ponto que as pessoas, com um novo tipo de comércio, você tinha a possibilidade de cada um ter a sua moeda. E isso, economicamente, vai começar a impactar de que não existe mais um sistema católico romano que comande as coisas. Mas agora, cada nação pode ser independente. O famoso sacrosanto império católico começa a se arruir, porque ele não comanda mais as coisas. E aí você, então, tem a ideia do fim do feudalismo, do surgimento das cidades, você tem aí o surgimento da imprensa, para que possa ser vendido e ter feito a propaganda, ser feito a propaganda, você tem, então, as mercadorias, os mercados urbanos, e principalmente, a igreja vai tentar acabar com isso através da usura, que é a venda de mercadorias. Como não tinha Amazon naquela época, e não tinha internet, o que que eles faziam? Eles chegavam e não só cobravam, que era a usura, para que você pudesse se transformar num nobre. Então, você era um padre e você queria subir ao bispado, você tinha que pagar para subir ao bispado. Se você quiser subir para ser a ser bispo, ou seja, subir ao acervispado, você tinha que pagar para ser acervispado. E isso começa a gerar uma grande dificuldade. E o outro lado é as hidrogências, quando vendiam, e aí isso parece muito comum nos nossos dias, porque isso já existe em algumas igrejas, você tinha as vendas como da Lasca da Cruz de Cristo, o óleo da Oliveira, do Jardim das Oliveiras quando Jesus passou lá. Só que o que que acontecia? Eles falsificavam as relíquias da igreja e vendiam as cópias para os outros dizendo que era original. Porque como não tinha internet, então você não sabia se o original tinha sido vendido ou não. Tanto que muitos dessas coisas que foram vendidas até hoje se encontram no Museu do Vaticano porque elas nunca foram vendidas nas originais. E aí, isso começa a revoltar as pessoas. A outra questão, não só a questão social, é a questão econômica, é o ambiente político. Com o surgimento dos Estados Nacionais, as nações passam a existir. Então, eu não posso, não preciso mais que o Papa me unja rei. Eu não preciso mais disso, porque agora eu sou uma nação independente. com a não necessidade do Papa me unja rei ou me unja imperador ou me unja o chefe de Estado, eu então não preciso mais da Igreja, da legitimidade da Igreja. Isso vai se assemelhar muito na Inglaterra, quando Henrique VIII vai conferir com a Igreja por conta disso. Essa história vocês sabem de qual é salteado sobre isso. Mas a ideia é que surge essa ruptura entre a Igreja e o Estado. O Estado não precisa mais da legitimidade da Igreja. e a Igreja então passa a perder o seu poder temporal de dizer tu vai para o céu e tu vai para o inferno. Tu vai para o céu e tu vai para o inferno. Ninguém ligava mais para isso. A quarta e última que é justamente o ambiente religioso que eram as famosas safadezas que existiam dentro dos mosteiros, ou seja, o fim da dieta de São Bento, o fim do monasticismo, o fim dos mosteiros das grandes cidades que existiam, a venda de indulgências e principalmente a simonia, que era quando você comprava os votos para que as pessoas pudessem ir para o céu. É nessa hora que surge a famosa frase de que cada moeda que cai no gasofiláceo é uma alma que se salva no céu. é onde inventam o purgatório para que você pudesse pagar então para, vamos supor, você tinha uma vida absoluta mas você cumpriu os sacramentos então você pagava para que as velas fossem acesas e você pudesse guiar você no purgatório para que você seja guiado no céu. Mas tudo isso por quê? Se você fosse um nobre. Se você não fosse um nobre você ia para o inferno mesmo de qualquer jeito que não tinha como funcionários. Esse ambiente inteiro que enfraquece a fragmentação dos poderes políticos e do surgimento das nações e a ruptura da relação Estado e Igreja da não necessidade mais de haver uma legitimidade da Igreja para as nações e nem sequer também individualmente falando dos destinos das pessoas é que vai levar então a Martinho Lutero em 1517 a publicar as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg ele vai fazer isso justamente por conta das questões das experiências religiosas do asservispado de Brandemburgo que o cara compra o asservispado para que ele pudesse acender a isso e aí é tanto o asservispo de Brandemburgo que vai disciplinar Lutero e expulsá-lo da Igreja por conta disso você tem a questão da venda das indulgências e por último o ambiente alemão que rompe literalmente por conta da passagem do Império Romano ele rompe e rompe também com a Igreja Católica então esse ambiente inteiro de supremacia das nações e de fragilidade do poder religioso é que gera a reforma gera a Lutero ter uma a possibilidade de romper a Igreja Católica e de então criar aquilo que seria o protótipo o pontapé inicial o plano piloto para o que nós então vamos ter como reforma da Igreja Cristã e aí então o que acontece você tem justamente um mapa daquela época em que você percebe muito claramente de que não existe uma só Igreja isso é muito importante para nós entendermos geralmente as pessoas criticam muito a ideia de cristianismo mas assim como Jesus Cristo e assim como o próprio Deus ao criar o Estado de Israel nunca foi você nunca vai ver na Bíblia a ideia de que um povo que seja igual e que pense igual você sempre vai ver a ideia de um povo e esse um povo ele é plural eu não posso falar de é muito melhor falar de plural do que de divers porque diversidade hoje vai dar uma outra conotação e não é esse o nosso objetivo mas a singularidade do povo de Israel ela gera a pluralidade do povo de Israel você tem 12 tribos espalhadas você não tem uma só tribo quando então Jesus vai escolher os seus discípulos e dos seus discípulos passa parte o surgimento da igreja esses 12 discípulos eram pessoas totalmente distintas umas das outras quando você olha por exemplo para os primeiros pais da igreja quer sejam os capadócios quer sejam os alexandrinos quer sejam os europeus você vai ver que a igreja nunca foi una basta você pegar as 13 cartas paulinas das igrejas que ele vai escrever e todas essas igrejas elas são plurais cada uma tem as suas particularidades cada um tem as suas dificuldades cada um tem os seus contextos e cada um tem as suas coisas os seus lados positivos a reforma protestante ela nunca foi o ideal de ter uma igreja como os católicos fizeram ou de ter uma igreja católica mas a ideia de ter uma catolicidade da igreja sendo que ela possa ser plural onde quer que ela estiver por isso é que a ideia de protestante a ideia da igreja protestante vamos chamar assim ela nunca foi uma ideia de uma só igreja e de que uma só ela está correta e de que o resto tudo está errado é de sempre haver em cada país justamente por conta do surgimento dos estados-nação em cada país a igreja possa influenciar de acordo com a necessidade a capacidade a expertise e as ferramentas que ela possa fazer e é isso que vai acontecer a reforma na Alemanha tem um modus operandi a reforma na Suíça com Calvino tem uma outra forma a reforma na Inglaterra com Henrique VIII e o surgimento da igreja ingricana tem uma outra forma a reforma na Escócia com John Knox tem uma outra forma de acontecer e assim acontece na Espanha assim acontece na França e assim vai acontecer em todos os lugares assim acontece no Brasil e assim sucessivamente quando você passa então a ter várias e várias igrejas e não uma só igreja ou seja o princípio da reforma protestante ele já parte dessa possibilidade de não mais ser uma só igreja tanto que quando você vai olhar o primeiro e a única a primeira e única vez que todos os reformadores se reúnem é o famoso colóquio de Estrasburgo não de surgiu agora a mente o nome onde todos os reformadores se reúnem para discutir a respeito da ceia do Senhor você percebe muito claramente de que nunca foi o objetivo de todos pensassem iguais mas sempre foi o objetivo de que a fé pudesse ser levada a todos os cantos e a todos os lugares e aí como é que funciona a reforma nesse ambiente fora da igreja nesse ambiente para-eclesiástico como é que a reforma passa a influenciar ou jogar luz ao mundo que viveu nas trevas durante toda a sua época um historiador chamado Abbie Frederick ele vai dizer assim nenhum aspecto da vida humana ficou intacto pois abrangeu transformações políticas econômicas religiosas morais filosóficas literárias e nas instituições foi de fato uma revolta e uma reconstrução do norte do mundo inteiro a reforma protestante a reforma da igreja cristã ela onde aconteceu quer seja de forma mais macro quer seja de forma mais micro ela revolucionou não no sentido pejorativo mas no sentido de mudar aquilo que aconteceu de 180 graus ou 90 graus de mudar aquilo que aconteceu na forma de se viver nos locais e aí vamos ver um pouco sobre isso acho que com conta do enquadramento bom a primeira delas que está no azul mais claro é a questão da educação a reforma protestante ela mudou a forma de se educar você passa então a universalizar a educação costuma-se dizer que de um quinto a um quarto da população do mundo naquela época sabia ler e escrever você não tinha acesso à educação com a reforma protestante um dos pré-requisitos de Lutero e isso vai gerar a gente vai olhar um pouco dele lá na frente é de universalizar pelo menos a escrita a leitura e a escrita é tanto que Lutero a primeira coisa que ele vai fazer é traduzir o novo testamento para o alemão não só do grego e do hebraico que tinha mas a vulgata que era a bíblia da igreja católica em latim você então passa a ter para o alemão quando a reforma acontece na suíça passa-se a ter a bíblia em francês quando a reforma passa para a Inglaterra passa-se a ter a bíblia em inglês e assim sucessivamente para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao que a bíblia dizia e consequentemente para que elas possam ter acesso ao que a bíblia dizia era necessário que elas no mínimo aprendessem a ler e a escrever então a reforma protestante ela muda a concepção de educação ela muda a concepção da ideia do que era a escola do que eram as línguas do que era o próprio ensino e acima de tudo da leitura as pessoas por mais que elas soubessem escrever os seus nomes elas não sabiam ler até porque não tinha imprensa para poder ter livros disponíveis para a leitura somente o clero as bibliotecas eram restritas ao clero da igreja católica o que a reforma protestante faz? ela passa a criar bibliotecas para que todas as pessoas pudessem ler então se um dia você for e isso acontece muito nas cidades antigas mas aqui em Brasília ainda existe isso as famosas bibliotecas municipais e estaduais você visita as cidades mais antigas como por exemplo a que eu moro em São Luís você só tem duas federais que é no Rio de Janeiro quando era a capital e aqui em Brasília que é a capital atual você tem as bibliotecas nacionais mas as grandes cidades ainda tem as mais antigas é claro ainda existem as bibliotecas para que todas as pessoas possam ler e isso é fruto do protestantismo isso é fruto da reforma protestante não existia isso antes da reforma protestante escola de ensino para ler e escrever aquilo que se fala muito hoje do acesso universal da escola da escolaridade é fruto da reforma protestante então você passa a a a pensar de uma forma diferente e dar acesso a leitura e consequentemente ao conhecimento e tendo acesso ao conhecimento você consegue enxergar o mundo de uma nova forma tudo isso é fruto da reforma protestante é muito claro que essa concepção até essa concepção de universidade que temos hoje de ensino do conhecimento universal ela é fruto da reforma protestante você vai ver as principais e mais antigas universidades do mundo como a de genebra como a de coimbra como a de yale nos estados unidos todas elas são frutos do protestantismo todas são frutos do protestantismo da ideia de uma uma acessibilidade ao conhecimento o outro lado também é que essa acessibilidade ao conhecimento vai impactar nas questões econômicas e aí com o surgimento das cidades e da nova forma de se pensar do acesso à educação você então passa a ter não mais escravos e servos mas aí surgem os salários a mão de obra salariada as pessoas passam a trabalhar um pelos outros e você passa a ter a ideia de uma inter-relação entre mercados tanto que porque Pedro Alvarez Cabral veio para a América porque ele queria novos mercados ele veio atrás ele achou acreditava-se não sabia que existia a América que ele poderia então baseado nas ideias de Galileu Galilei de que a terra não era achatada mas a terra era uma circunferência de que ele poderia ao invés de trilhar para o leste ele poderia navegar para o oeste e chegava nas Índias e ele sim o faz só que quando chega navegando para o oeste ele chega onde? aqui onde nós estamos em busca de que? de novos mercados ou seja podemos dizer claramente que por conta disso por conta dessa busca de novos mercados dessa nova forma de se conceber a cidade é que o Brasil existe hoje a América existe hoje os países americanos existem hoje e isso é muito fruto daquilo que a reforma protestante vai produzir não é à toa as três colunas dos Estados Unidos não é à toa os próprios huguenotes que vem para o Rio de Janeiro e também para São Luís não é à toa os holandeses e assim o faz a colonização da América é fruto da reforma protestante a criação primária do novo mundo que é o continente americano é fruto da reforma protestante por isso que essa ideia de livre mercado a ideia de universidade de acesso para todos é fruto da reforma protestante que leva então não só a nova forma de conceber o mundo e a nova forma de conceber o mundo economicamente falando e educacionalmente falando gera a materialização disso que se dá nas artes as artes que eram restritas ao conhecimento do catolicismo porque há 200 anos atrás com a reforma protestante 1517 no século 14 e os anos de 1300 haviam tido uma experiência chamada de renascimento mas tudo isso fruto restrito ao catolicismo humano o que acontece agora a figura do artesão aquele que faz o sapato é um artista o que faz o terno a calça é um artista o que trabalha a madeira para fazer cadeira é um artista todos agora por isso que é chamado de artesão é o grande artista só que ele não trabalha mais para os novos ele trabalha agora para todo mundo porque todo mundo tem condição de comprar aquilo e aí você surge então os ofícios de artesão surgem então os ofícios e dentro desses artesãos você tem os boticários você tem os médicos que é fruto dos boticários os farmacêuticos que mexem com os fármacos você tem literalmente o ofício de profissões como professor nas escolas e aí você não tem mais a ideia de serra porque agora todo mundo é assalariado e consequentemente isso você passa a ter uma nas questões políticas você passa a ter uma não mais uma só identidade um só império mas agora se transformou em algo muito plural você percebe então que essas revoltas essa reforma protestante ela acaba movimentando tudo aquilo que nesse momento e vamos lá na questão educacional olha o que Lutero escreve pela graça de Deus está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas outras disciplinas e história com prazer e brincando as escolas já não são mais o inferno e o purgatório do nosso tempo quando éramos torturados com declinações e conjunções não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas e sofrimento Lutero escreve isso nos seus diários e aí o que que então é feito a questão da reforma a primeira coisa é a questão educacional como eu falei pra vocês é traduzida a bíblia a bíblia é traduzida na língua materna e ela dá acessibilidade ao povo com isso a forma para as pessoas poderem acessar a bíblia era necessária que se ensinasse e aí você ensinava através da leitura bíblica você ensinava as pessoas com as palavras bíblicas para que elas pudessem ter acesso a isso você então tem uma universalidade e a criação de várias universidades para que pudesse fomentar o ofício e aí você tem universidades na Alemanha você tem universidades em Zurich na Suíça você tem universidades em Genebra na Suíça e em toda a Europa ou seja a ideia de que você precisa ir para a universidade para ter um conceito uma educação mais ampla mais universal é fruto do protestantismo a educação que se tem hoje é fruto do protestantismo se não fosse por conta da reforma protestante nós não tínhamos essa acessibilidade de conhecimento que nós temos hoje e aí o maior de todos isso o maior exemplo de todos isso é Felipe Melanch aqueles que estudaram licenciatura ou pedagogia sabem que Felipe Melanch é o pai da pedagogia moderna até hoje se estuda quando se faz cadeiras de licenciatura cursos de licenciatura ou até mesmo pedagogia se estuda Felipe Melanch como um marco para ensinar pessoas a ler e escrever e ele era quem? era um pastor auxiliar de Lutero a pedagogia moderna ela é toda montada e influenciada por aquilo que Lutero faz na Alemanha a ideia de universidade é toda montada por aquilo que Calvino faz em Genera a ideia do comércio todo ele é montado por aquilo que Henrique VIII faz na Inglaterra então você percebe que o mundo como concebemos hoje ele é fruto da reforma protestante ou seja a reforma protestante ela influencia todos os lugares todas as áreas da vida onde ela está você dizer que a reforma protestante ela literalmente se resume a um ambiente como esse em que nós estamos e a um momento litúrgico de hora a hora e meia uma vez por semana num domingo de noite isso não é é você reduzir demais aquilo que foi a reforma protestante não só na questão educacional como ouvimos mas também a reforma vai ter impacto na questão econômica como a gente olhou olha o que o doutor Einstein Maia escreve em um de seus livros vou botar aqui pra trás que ali não consigo não Calvini defendeu três princípios éticos fundamentais trabalho, poupança e frugalidade note-se que a poupança deveria ter sempre um sentido social o senhor não nos prescreveu um homem ou qualquer outra medida pra alimento que temos cada dia mas ele nos recomendou a frugalidade e a temperança e proibiu que o homem ceda as causas por causa de sua abundância por isso aqueles que tem riquezas devem lembrar-se de que o excedente não deve ser usado pra temperança ou luxura mas pra aliviar as necessidades dos irmãos desde que o irmão trabalhe essa era a ideia de Calvino pra Calvino não havia a possibilidade de alguém passar fome desde que trabalhasse isso não poderia acontecer e a ideia deles era justamente de que se uma pessoa tinha mais condições ela deveria empregar as outras pessoas pra que as outras pessoas pudessem ter o bom de cada dia então o que acontece na questão econômica com a diminuição da igreja do catolicismo romano a diminuição da influência do catolicismo romano você passa a ter liberdades locais você passa a ter comércios locais você passa a ter a possibilidade até mesmo de haver movimentação na pirâmide social você pode trabalhar e ganhar seu dinheiro e ser rico não necessariamente porque você nasceu rico mas que você trabalhou e conseguiu do suor do seu rosto comer era aquilo que exatamente a Bíblia diz do suor do seu rosto como era isso com a diminuição da influência do catolicismo romano isso passa a não ter mais a ideia da doutrina do destino que se eu nasci nobre eu vou morrer nobre e se eu nasci cego eu vou morrer cego não, você pode nascer nobre e injustamente pai rico filho pobre e você pode ser um pai pobre e você trabalhar estudar e trabalhar e ser rico sem problema ou seja não existe mais aquele destino e aí você tem essa influência fruto da reforma protestante a ideia do burgos da cidade da burguesia na cidade você tem princípios sócio econômicos que vai gerar a ideia do lucro eu posso trabalhar para ter a ideia do lucro aqui não é a exorbitância do acúmulo de riqueza mas é de que eu posso comprar algo fazer algo e vender algo para que eu possa ter não a ideia do salário mas de eu trabalhar e ter a medida do que eu produzi ter parte daquilo que eu produzi e aí você tem as ideias modernidades ou seja movimentos sociais o fim da servidão o surgimento dos salários e culmina tudo isso com a revolta camponesa de 1525 quando então um grupo de mais radicais do que os próprios luteranos vão tentar desvincular a ideia para tentar acabar o feudalismo de todas as formas e aí morre mais ou menos entre 100 e 150 mil alemães fruto dessa revolta de 1525 e você tem literalmente a abertura do 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 espírito capitalista não pensasse que se eu trabalhar do suor do meu rosto eu vou comer do suor do meu rosto isso começa a surgir então você percebe que a reforma protestante ela amplia essa capacidade que nós temos de estudar de ter o conhecimento através do estudo gerar uma nova forma de se ver a cidade de pensar a cidade de conceber as relações de você trabalhar para que você possa ter mudar o seu destino e ter a sua capacidade de ter as coisas de poder comprar as coisas e isso acaba gerando uma mudança radical na forma de você enxergar todas essas concepções de vida o terceiro lado é justamente a consequência disso é as artes e aí você precisa pensar bem aqui aquilo que muitas das vezes nós fazemos e não entendemos porque fazemos vamos supor nós cantamos cânticos aqui isso não existia na época isso não existia por exemplo o David ele não poderia compor música se ele não fosse pago pela igreja para fazer isso e aqueles que entendem um pouquinho de música de métrica musical você tinha aquilo que era chamado de canto gregoriano em que por uma questão espiritual isso parece muito com o que acontece hoje por uma questão espiritual você não poderia ter certas notas porque se você alcançasse certas notas ou utilizasse certos tons musicais isso era coisa do diabo isso era coisa você ia para o inferno você vê muito isso dizendo que o rock é satanás que cada estilo musical não é mas isso é muito pela igreja católica tanto que quando você ouve o canto gregoriano ele é de um tom só ele não tem melismas ele não tem na aldeia ele diminui ele não muda uma oitava ou baixa para outra oitava ele não faz isso ele é todo o tempo da mesma forma porque aquele era o canto sacro era santo era o sacro é o santo canto literalmente e tudo que se apartava daquilo era literalmente não era da igreja e por não ser da igreja as pessoas não poderiam cantar a reforma protestante acaba por tudo isso Lutero por ser músico ele cria essa ideia do canto congregacional no corpo as pessoas podem cantar não mais em latim mas na sua língua matéria as pessoas podem compor você não precisa mais ser financiado e aí a ideia do financiamento é de que quem financia diz o que tem que ser feito a ideia não agora as artes elas são populares você tem os artesãos e esses artesãos que vêm do protestantismo eles vão produzir a boa a boa arte que vai materializar como se dá o ambiente daquela época olha o que o Maka fala para nós ele diz o seguinte precisamos nos atentar para o fato de que a arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo seja aquela ideia do Jesus Cristo dos crucifixos do crucifixo se você perceber você vai ver que o crucifixo sempre o Cristo está em a cabeça para a direita e quando você vai ver Maria ela sempre está com a cabeça para a esquerda tudo isso tem método aí você junta um com o outro para que possa estar encostado na cabeça do outro o filho encostado na cabeça da mãe e a mãe segurando a cabeça do filho tudo isso tem método tudo isso é feito naquela época era feito com método porque a igreja pagava e ela dizia você vai ter que fazer assim então o real é assim tanto que você a imagem que você tem de Jesus Cristo é a imagem de um europeu branco do nariz fino cabelo liso um cara alto magro e isso nunca foi um judeu e diga um judeu de nascença mesmo na judé que é alto branco do nariz fino dos lábios finos e do cabelo liso não tem judeu é bicho feio pra caramba por isso que Isaías vai dizer que não lhe foi achado beleza alguma é o cara do nariz de bola é o cara baixinho é o cara dos lábios carnudos é o judeu o cara barbudão e você não vai ver quer um exemplo muito claro disso no Brasil como é a figura de Tiradentes que a gente olha nos livros é a figura de Jesus Cristo Jesus Cristo católico se é que Tiradentes podia existir mas a figura era no imaginário de se formar no imaginário pra criar um herói nacional e era uma nação católica romana como é que você vai produzir um herói nacional igual a Jesus Cristo essa é a grande questão então como a igreja católica não financiava mais os artesãos eles passaram a reproduzir o cotidiano de uma forma geral e aí você vai ter literalmente as verdadeiras artes os verdadeiros cantos então hoje até hoje nós cantamos castelo forte é o nosso é o nosso Deus espada e bom escudo isso só existe por quê? porque as artes puderam ser frutos do cotidiano qualquer um pode produzir todas as pessoas podem produzir por conta de quê? por conta do sacerdócio universal o crente essa é a questão então qualquer sacerdote que é aquele que é o sacerdote do templo do Espírito Santo pode produzir arte que seja uma música que seja uma peça que seja a própria pregação como arte qualquer pessoa pode fazer essa é a ideia da reforma artística você tem o surgimento do artesanato cotidiano e tudo isso era feito com a ideia da glória de Deus você tem a música e aí é onde surge o famoso conceito de música popular música popular você vai ver os trovadores os trovadores surgem nessa época os trovadores eram aqueles que saiam no meio da cidade dos burgos não com violão aquela que não existia violão mas com os seus instrumentos de corda e saiam cantando eles cantavam no meio da cidade e aí você vai depois surgir na literatura o flautista francês que vai tirar os ratos da cidade você vai ter outras literaturas dessa forma descrito por isso é o surgimento dos louvores o canto não é mais um canto oficial como gregoriano agora são cânticos que são feitos aí você tem fora da igreja você tem uma influência de produção tanto do renascimento com aquilo que vai gerar posteriormente o iluminismo na sua formação e aí surge então essa grande dificuldade que hoje existe que naquela época não existia que era a quebra do que era sagrado e profano e aí hoje voltou a mesma essa ideia do que é sagrado e profano mas a reforma protestante ela acaba com isso que sagrado era aquilo que é dentro da igreja e que profano era aquilo que é fora da igreja aqueles que nasceram nos anos 80 como eu eu nasci bem no início mesmo dos anos 80 vão lembrar que no final dos anos 90 surgiu uma aqui no Brasil uma empresa este uma marca este chamado de marca da paz e literalmente todo crente tinha que usar essa marca da paz que era o famoso e vocês vão lembrar do personagem o esmilinguido lembrar desse esmilinguido né e a marca da paz ela passa a vender o esmilinguido desde que todo mundo tinha que usar a marca da paz todo mundo tinha que ter o esmilinguido porque o crente usava a roupa do crente o crente deveria usar a roupa que era feita por crente e isso gera no final dos anos 2000 dos anos 90 pro início dos anos 2000 aqui no Brasil principalmente com o surgimento do neopentecostalismo aquela ideia de que você só poderia usar coisas que eram feitas pelo gosca aí você vai ter alimentos gospel você vai ter roupas gospel óculos gospel grifes de mais grifes gospel na ideia de que você deveria voltar aquilo que era sagrado que era o que era na igreja e profano aquilo que era no mundo é tanto que vão interpretar Romanos capítulo 12 de uma forma totalmente errada e vão dizer que quando ele diz não vos conformeis com esse século é como se fosse as coisas do mundo eu pergunto assim o boi que tu come é gospel ficava pensando a colchão que tu dorme é gospel não tem nada a ver a coisa com a outra não era essa a ideia mas voltou-se essa questão do sagrado e profano e em nichos vamos dizer assim hoje do protestantismo isso cada vez está mais em foco essa ideia do que é sagrado e profano mas a reforma protestante tinha acabado com isso não existia mais essa ideia de que o que era produzido dentro da igreja era sagrado o que era produzido fora da igreja era profano ao contrário de que na verdade todo cristão deveria influenciar em qualquer lugar que ele estivesse é tanto que no final do século XVIII início do século XIX você vai ter uma figura na Holanda muito conhecida que é Abraham Kuyper ele não vai demonstrar muito claramente de que o cristão precisa ocupar todos os espaços para que ele possa influenciar em todos os espaços 500 anos depois se passaram e agora? vamos lá nós viramos reformados Nutella como são mais nós viramos reformados Nutella por quê? ah, e aí foi essa semana vai começar as coisas do Instagram cada pastor cada começa a colocar reels no Instagram sobre reforma protestante e aí um deles que eu estava até começando com o Lucas e eu dizendo assim cara, essas coisas chegam a me dar urticária faz coçar o cara literalmente reduzindo a reforma protestante ao movimento litúrgico em que as pessoas não é como se Deus não existisse e a reforma protestante redescobrisse Deus como se Deus estivesse escondido e a reforma protestante trouxesse Deus de volta eu fico pensando imagine Deus Deus dependendo da reforma protestante para ser Deus imagina as pessoas reduzem porque somos reformados no tela achamos que ser reformado é cultuar a Deus de noite e cultuar a Deus de uma forma única e que essa única forma e quem não faz isso vai para o inferno ou seja as pessoas voltaram ao católicismo só que cada um na sua igreja no seu a sua paróquia e não é isso nós não somos reformados nós criamos as escolas nós criamos as universidades nós criamos aquilo que se chama hoje de profissional liberal ou seja o profissional liberal não é o o cara que trabalha no na na banca de 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 cachorro quinto não o profissional liberal é o professor é o médico o farmaceiro que na verdade é aquilo que chamamos de artesão esse é o profissional liberal tudo isso é fruto da reforma protestante e simplesmente a gente se perdeu olha algumas loucuras que perdemos tanto a herança educacional e deixamos a herança educacional para o estado e hoje a gente critica a questão da educação dizendo ah o estado é é é marxista é isso é aquilo aquilo outro mas isso é culpa nossa porque literalmente reduzimos aos exercícios litúrgicos a reforma protestante e esquecemos que nós vivemos no mundo nós trabalhamos no mundo nós ganhamos dinheiro no mundo nós nos relacionamos com as pessoas no mundo nós dormimos no mundo nós comemos no mundo nós vivemos a humanidade no mundo nós esquecemos que Deus criou o mundo para que a humanidade pudesse viver no mundo a terra era sem forma e vazia Deus em três dias deu forma e em três dias ele preencheu a terra para que? para que pudesse colocar a humanidade nessa terra é tanto que Jesus chega e diz muito claramente não peço que os tirem do mundo mas eu peço que os guardem do mal mas não aí a gente começa a criar mecanismos para que a gente não viva no mundo como se a salvação fosse por alguma coisa que a gente faça deixa de fazer e aí você tem hoje o muscula e você tem hoje vários mecanismos que aquilo que os reformadores deram a vida para fazer a gente denegou a gente largou do mal ou seja ao invés de nós criarmos intencionalmente professores para dar aula no ensino público ao invés de criarmos intencionalmente professores para dar aula em universidades públicas e influenciarmos isso a gente faz é tirar a gente vai dizer não não vai não vamos fazer como eu sou do Maranhão vocês viram a maluca que foi lá no Maranhão dizer que foi tratada como historiadora e ela não era historiadora eu tenho que defender minha classe ela é formada em história da arte ela não é formada em história a DFD que ela da Federal da Bahia ela faz mestrado na Federal da Bahia dizendo que educa com um negócio tratada como se fosse a pesquisadora a educadora e aí muita gente dizendo eu não vou mais mandar lá no Maranhão lá em São Luís eu não vou mais mandar meus filhos para a UFMA para a Federal do Maranhão não vou mais mandar não filho você tem que mandar porque justamente está desse jeito porque não tem mais cristão lá dentro não tem mais professor que é formado com as bases da reforma protestante não tem e aí justamente fica fazendo essas coisas nós abandonamos aquilo que era a identidade do do protestantismo que é a educação e negamos isso ao ponto de achar que se vive em exercícios litúrgicos e não é a outra questão é a questão econômica nós perdemos a capacidade de influenciar nós não temos grandes líderes por exemplo você olha para o início e aí pode pegar nas nações nas grandes nações como diz na Alemanha você tem a Brancaica na Inglaterra você tem a dinastia dos dos agora da Elizabeth faltou agora você tem os pais os pais nos Estados Unidos os pais das nações como Abrão Lincoln e George Washington que todos eles eram protestantes você tem o próprio Dom Pedro II que por mais que fosse católico mas é o cara que libera o culto religioso e deixa que as nações protestantes venham para o Brasil é tanto que a igreja presteriana vem na época do Império com Dom Pedro II porque ele libera o culto religioso então a formação das nações ela é com todas as bases na influência que os protestantes têm tanto que por exemplo quando você olha não aqui no centro-oeste que já é de uma colonização tardia mas quando você olha por exemplo a diferenciação do norte do nordeste em si para o sudeste qual é a grande questão do ideal é que o sudeste e o sul foram colonizados por protestantes que vieram para ser colonos o nordeste é todo jesuíta e você olha a diferença de um pro outro essa é a grande questão e aí abandonamos tudo isso a questão das artes a gente não produz mais música a própria forma de que a igreja é quem produz quero um exemplo muito claro nisso você vai pegar todos os grandes entre aspas bote grande com bastante aspas artistas os grandes músicos instrumentistas músico mesmo não é o que canta é o músico mesmo ele vai dizer que ele começou onde? na igreja tem um filme chamado eu acho que é grandes tentações vou resistir nas tentações que vai contar a história da Beyoncé aonde ela começa na igreja por que a gente não consegue usar essas pessoas por que é preciso que eles vão que eles saiam que não tem espaço para produzir perdemos isso diga depois de Rembrandt um grande pintor protestante não tem a gente acha que arte é coisa de maluco coisa de vagabundo é coisa de fumador de maconha mas não é isso por exemplo você pegar você que educou seu filho nas fraldas pampers educou seu filho no leitininho botou seu filho para estudar na maple bear ele vai dizer assim pai eu passei para artes na ONB você vai ficar feliz não vai ficar feliz é óbvio você não vai você botou ele para estudar na maple bear botou ele com leitininho nas fraldas pampers vestindo milon quando era criança depois Calvin Klein não vai não pai eu vou fazer na UNB não vai você não vai ficar feliz por quê? porque abandonamos isso e por último por último literalmente chegamos ao ponto de dizer que política não é coisa de cristão não é coisa de crente é por isso que os caras estão aí fazendo o que querem porque quanto mais a gente acha que na política só tem ladrão bota a dor na sua cabeça esse ladrão vai te governar por quatro anos quer tudo que ele quer não e não vai mudar não vai mudar então a gente perdeu a influência viramos reformados Nutella que achamos que eu sou protestante o que que tu faz? não, eu vou para a igreja domingo de noite lá a gente abre a bíblia canta e depois a gente vai para casa eu sou protestante a reforma protestante se transformou nisso e não é para isso que ela aconteceu aconteceu para levar a luz para o mundo no mundo de trevas o que que aconteceu hoje voltamos a colocar a vela do armário onde está só algumas pessoas possam enxergar e eu creio que é sobre isso certo? aí tem meu instagram e aí eu do lado da igreja mas aí vocês depois vocês veem tranquilo? é isso como dizem os novos jovens e adolescentes é sobre isso e infelizmente não está tudo bem não está tudo bem não está tudo bem então não está tudo bem